Música Olá, o Jornal da Câmara desta terça-feira, 17 de novembro de 2015, está começando e destaca. A audiência pública na Câmara vai discutir a circulação de veículos de tração animal na capital. O parlamentar ressalta a importância da revitalização do centro histórico para alavancar o turismo de João Pessoa. Câmara realiza seminário para a expansão da rede legislativa de Raib TV na Paraíba. Essas e outras notícias, agora no Jornal da Câmara, que já está no ar. Música Bom dia. A circulação de veículos com tração animal pelas ruas da capital preocupa o vereador Bruno Farias. Ele anunciou para dezembro uma audiência pública que vai discutir a questão da mobilidade urbana na capital. No próximo dia, primeiro de dezembro, nós iremos travar um debate aqui nesta casa com as associações de proteção ao animal, com os órgãos ligados à mobilidade urbana e também com aqueles que vivem desse trabalho de fazer o transporte de cargas, de bens, de produtos, de material de construção através das carroças. O nosso projeto de lei, ele disciplina o uso desses veículos de tração animal. Ele é fundamentado em quatro eixos principais. O primeiro eixo é a questão dos maus tratos do animal. Nós temos que acabar com essa violência que se abate, sobretudo sobre cavalos, burros, enfim, esses animais de grande porte que fazem esse tipo de veículo. É uma questão medieval, animais condenados a cotidianamente serem chibatados, a suportarem um peso muito maior do que o seu próprio peso e muitas vezes a trabalharem com uma pata quebrada, com algum outro problema que venha a interferir no seu dia a dia normal. Portanto, é preciso que nós possamos acabar com essa situação absolutamente deprimente e medieval a que são sujeitos muitos animais em nossa cidade. O segundo eixo diz respeito à mobilidade urbana, já que esses veículos, eles de alguma forma atrapalham a fluidez do trânsito. Nós já temos um trânsito caótico em nossa cidade, um aumento muito significativo do número de motos e de automóveis e é preciso que a gente possa disciplinar também em virtude de uma melhor fluidez do trânsito. O terceiro eixo diz respeito à saúde pública. Afinal de contas, esses animais, eles fazem suas necessidades nas vias públicas, eles podem cometer algum tipo de incidente, eles podem provocar, melhor dizendo, algum tipo de incidente e é preciso, portanto, que nós tenhamos todos esses pontos absolutamente disciplinados em um projeto de lei. E o quarto eixo diz respeito à questão social, aos trabalhadores que vivem desse tipo de sustento. É preciso que nós encontremos mecanismos que possam possibilitar uma permuta de atividade, que nós possamos qualificá-los através de um cadastro que já existe na Prefeitura Municipal de João Pessoa. Nós encaminharmos essas pessoas para o Banco Cidadão, por exemplo, a fim de que elas, com acesso ao crédito, possam mudar o tipo de veículo, ao invés de um veículo de tração animal que possam adquirir com esse tipo de empréstimo, com esse tipo de crédito oferecido pelo poder público, um veículo de tração humana, estilo bicicleta, com uma caçamba maior, para que os produtos possam ser transportados. Portanto, será um debate de extrema importância, um tema que afeta, ao mesmo tempo, a mobilidade urbana, que é o maior desafio das médias e grandes cidades brasileiras, e também diz respeito ao aspecto social e à questão dos animais. Afinal, são seres vivos e, como seres vivos, merecem dignidade. Muito bem. E vamos ao plenário, onde a repórter Sueli Gonçalves se encontra e traz as novidades. Bom dia, Sueli. Olá, Edmilson. Bom dia. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Câmara. Pois é, logo mais às 9h, 9h30, nós teremos a sessão ordinária, onde os vereadores irão discutir requerimentos, irão discutir melhorias para a cidade. Então, a população, é importante acompanhar a galeria aqui, fica de portas abertas para todos aqueles que quiserem participar e acompanhar a sessão ordinária da casa. Mas também, logo mais às 3h da tarde, nós teremos uma audiência pública proposta pelo vereador Raoni Mendes para discutir as 10 medidas apresentadas pelo Ministério Público Federal que combate a questão da corrupção. Então, um tema muito importante. A população também está convidada para vir debater esse assunto aqui na casa. Então, só resumindo, às 9h30 nós teremos a sessão ordinária e, logo mais às 3h da tarde, uma audiência pública. Edmilson. Sr. Ali Gonçalves, falando ao vivo do plenário senador Humberto Lucena. E uma lei de autoria da vereadora Raíssa Lacerda beneficia idosos, deficientes e pessoas com dificuldade de locomoção que frequentam supermercados e hipermercados da cidade. A lei existe desde 2013. Foi muito bem aceita pelos clientes desse tipo de estabelecimento, mas ainda existem algumas reclamações. Vamos conferir na reportagem. Muitos idosos ainda enfrentam no dia a dia a falta de respeito em relação aos direitos reservados no estatuto do idoso. Por exemplo, é bem comum a gente encontrar jovens sentados em bancos reservados para idosos em supermercados, onde geralmente as filas são enormes. Seu Alberto sabe tanto disso, que sempre vai ao mesmo supermercado que fica perto de casa. Isso porque ele diz que aqui esse direito é respeitado. Desde quando eu sou cliente desse supermercado, tem um banquinho aqui para o pessoal ficar, porque às vezes as filas crescem e isso é uma comunidade para a pessoa já ter uma certa idade. Já a dona Hidalva diz que seria melhor se houvessem mais bancos além dos que já existem. Ela conta que às vezes é preciso contar com a compreensão do outro para não ficar em pé na fila do caixa. Eu acho pouco banco, porque é um banco, três pessoas ficam meio apertadas nesse banco. Com certeza vai beneficiar, mas ainda se derem alguma ênfase a esse problema. Tem que aumentar ainda os bancos? Ainda tem que aumentar os bancos, com certeza. O fato é que ajuda muito a descansar? Demais, com certeza. Deixa o carrinho ali no caixa esperando e a gente se senta até chegar a nossa vez. É muito bom. Pois uma lei da vereadora Raíssa Lacerda, em vigor desde dezembro de 2013, prevê exatamente isso, dona Hidalva. Que shoppings, supermercados, centros comerciais, devem reservar pelo menos 10% dos seus bancos para idosos e pessoas com deficiência. A lei prevê multa de até R$ 2 mil para os estabelecimentos que cometerem a infração. Em João Pessoa, visitamos alguns desses locais. Nos supermercados, por exemplo, a maioria possui bancos e cadeiras nos caixas preferenciais. Quem usa o benefício, agradece. Essa ideia é maravilhosa, porque as pessoas já, a partir de 60 anos, mesmo porque essas pessoas já têm esse direito e esse projeto da vereadora, seria muito importante se entrasse em prática logo, porque a gente fica cansado, principalmente quem já tem uma certa idade. Eu mesmo tenho um problema de circulação. E deveria ter todo o estabelecimento em loja, em shopping, todo o departamento, até em, poderia ser até em posto de gasolina. Por que não, né? A ideia é maravilhosa. Quando a gente chega nessa idade, eu já tenho um pouco de dificuldade de locomoção. Então eu acho que essa vereadora pensou muito bem. Eu mesma, de vez em quando, tenho que parar. Aliás, em supermercados grandes, eu uso aquele carrinho elétrico. Essa lei veio muito, em boa hora, para, vamos dizer assim, participar ao idoso, o seu valor de tudo aquilo que ele já realizou. E, obviamente, as políticas públicas voltadas para o idoso são merecedoras de todos os elogios, que muitos países não adotam esse critério. Mas aqui no Brasil, felizmente, nos últimos anos, está havendo uma conscientização muito grande dos nossos, tanto do legislativo, como do executivo, dos poderes públicos, voltado para o idoso, de uma maneira de trazer algum tipo de conforto. E não é um privilégio, mas, realmente, para que ele possa sentir-se um cidadão verdadeiro, ou uma cidadã. Excelente matéria. E o Jornal da Câmara recebe agora o vereador Dijanilso da Fonseca, que é o nosso convidado de hoje. Vereador, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal. Bom dia, Edmilso. Bom dia aos telespectadores. Quero também dar uma saudação especial a todos aqueles que estão, agora, nesse exato momento, interagindo nas redes sociais. Queria já agradecer, de forma muito especial, a Deus, por hoje eu estar atingindo um número de 30 mil seguidores no Instagram. É um número muito considerável, Edmilso. São 30 mil seguidores no Instagram. Também no Twitter, com 26 mil pessoas me seguindo no Twitter. E no Facebook. Então, eu queria já agradecer. Eu queria dizer a vocês que compartilhem, interajam e divulguem, repostem essa minha última foto que eu coloquei na TV Câmara, que é uma das televisões mais importantes da Paraíba, a TV Câmara. A TV Câmara, Edmilso, tem um papel importante na divulgação, tanto do que o vereador está fazendo aqui na Câmara, como também um papel social importante. Eu até vejo essa última matéria, quando a vereadora Raíssa Lacerda faz esse projeto e a TV Câmara sai aqui da sede e vai visitar, interagir com a população. Então, está de parabéns aí o Duval Ferreira, presidente, que tem trazido esse instrumento para a população. É, a Câmara tem sido referência, né, nessa forma de tornar transparentes as ações de todos os seus vereadores, que isso é muito importante. É transparência e seguindo tudo aquilo que determina, inclusive, a legislação. Mas, vereador, entrando aqui no mérito do seu mandato, o senhor tem uma iniciativa que vai facilitar, sobremaneira, o trabalho da imprensa aqui na nossa cidade. Um projeto de sua autoria, ele permite que a gratuidade para os carros, os carros de imprensa, claro, que estejam a serviço, circulando pela nossa cidade. Isso é gratuidade nos estacionamentos públicos, né? O que o levou a tomar essa iniciativa? Quer dizer, o grande número de multas que tem acontecido em relação a esses carros dos nossos colegas da imprensa de vão pessoa? É, isso aí, basicamente. Mas também, Adilson, você sabe o papel importante que a imprensa tem feito para a sociedade. E vai facilitar, sobremaneira, esse trabalho. Imagine você, eu estou saindo aqui da TV Câmara e, costumeiramente, vou aí para o centro e observo veículos da imprensa numa correria, porque hoje você tem que correr, a imprensa hoje tem que correr mais do que antes, por quê? Porque é o miadatismo da notícia. A imprensa tem que chegar primeiro, porque senão um cidadão comum tira uma foto e publica e sai. Primeiro que a imprensa corre. precisa de quê? De um tratamento privilegiado no estacionamento público. Eu diria diferenciado, né? É diferenciado. E outra coisa, Adilson, e que, de uma forma, outra, numa necessidade, ela possa estacionar, mesmo que não atrapalhe as vias públicas, o acesso e o fluxo dos veículos das vias públicas, ela possa parar até de forma, ali, de caráter excepcional, em um lugar que seja... e não seja atuado muito, porque não é justo que a pessoa esteja trabalhando, fazendo um trabalho importante e venha uma multa, um segmento importante, como a imprensa. Tem que estar trabalhando, já tenho conversado com alguns vereadores, e os vereadores têm se mostrado que vai também assinar esse projeto. E não vai haver nenhum problema, não, para aprovação do projeto. Não, a gente vai trabalhar para que seja aprovado. A gente não pode garantir, porque a gente tem, através do presidente Duval, uma comissão de justiça aqui na Câmara, muito atuante, os vereadores que fazem essa comissão de justiça, são muito atuantes, são vereadores, a gente tem vereador aqui, com um conceito lá em cima, vereadores de advogados, de gênero, médicos, então, são legisladores que conhecem da lei. Então, esses legisladores acompanham, até, assim, com o poder de polícia de Duval, presidente Duval, em cima, para que essas não... Então, passa aquele constrangimento de que seja aprovado aqui, seja vetado pelo prefeito, pela inconstitucionalidade daquele projeto. É importante isso, então, a gente tem esse cuidado. Vamos esperar que a... O funcionamento da comissão, primeiro? E a gente vai... Daí também tem, a gente vai discutir também sobre trânsito aqui, que é uma... Não, mas tem a questão, um assunto puxa o outro, essa questão dos carros de imprensa, mas tem também a questão dos táxis, né, que são adaptados para pessoas com necessidades especiais, esses táxis também terão um tratamento diferenciado dos estacionamentos públicos. Terão, porque esses táxis adaptados para as necessidades especiais, aquelas pessoas que têm dificuldade de mobilidade... De locomoção. De locomoção, o que é que acontece? Eles também têm um tratamento diferenciado e têm as vagas reservadas para que eles possam, em estacionamento público e privado, ter o direito a estacionar mais próximo do acesso. Então, a gente vai estar fazendo esse projeto também, que é de importante projeção para aquelas pessoas que precisam disso. E a gente está trabalhando isso aí, também já na comissão, junto com os vereadores, já apresentei esse projeto. E a gente espera que esse projeto, né, venha a ser aprovado aqui pela Câmara. A Câmara, diga-se de passagem, que é um exemplo para o Brasil. Eu tenho orgulho de ser vereador da cidade de João Pessoa. Não me envergonha ser político. Não me envergonha ser vereador. Sinto o prazer e alegre de estar recebendo a confiança de 4.497 pessoas que votaram em mim para a gente estar trabalhando em benefício da população. E essas duas iniciativas muito importantes, né, para a nossa cidade de João Pessoa, vereador. Vamos fazer aqui uma pequena pausa e veja a seguir. Câmara realiza seminário para expandir a rede legislativa de rádios e TVs aqui na Paraíba. O Jornal da Câmara volta já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com o nosso Jornal. E a Câmara vai promover um seminário no mês de dezembro com o objetivo de ampliar a rede de TVs e rádios legislativas no Estado. Todos os presidentes de câmaras da Paraíba e os gestores de comunicação foram convidados a participar do evento, que é fruto de uma parceria com a Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas, Astral. A capital nordestina, conhecida pelas belezas naturais e pelo povo acolhedor, abre os braços para receber o evento que debate o fortalecimento da democracia por meio da comunicação. João Pessoa, na Paraíba, é a sede do seminário Rede Legislativa de Rádio e TV Digital. O encontro acontece no dia 4 de dezembro, na Estação das Artes. Um momento de compartilhar informação e unir forças para tornar real a expansão das TVs e rádios legislativas no país. Você é nosso convidado para conhecer as possibilidades da TV digital, assistir a apresentação de cases e saber o passo a passo para montagem e operação de rádios e TVs. A Terra do Sol te espera! E a Astral realiza hoje, em Brasília, um congresso para discutir a ampliação da rede legislativa no Brasil. Presidentes e representantes de câmaras municipais da Paraíba vão participar do evento. Ontem à tarde, os presidentes das câmaras municipais de Campina Grande, Pimenta é o Filho, e de Patos, Nadir Rodrigues, receberam a autorização do Ministério das Comunicações para iniciar a transmissão de uma TV Câmara em canal aberto. No mês de agosto, eles visitaram a TV Câmara de Vão Pessoa, na companhia de presidências de câmaras de outras cidades do Estado, e conheceram as nossas instalações. A TV Câmara vem crescendo e ganhando espaço no cenário de TVs legislativas, e se tornou exemplo para outros estados. A revitalização do centro histórico é bandeira defendida pelo vereador Fernando Milandês. Ele voltou a falar sobre o tema na Câmara. Desta vez, o parlamentar ressaltou a importância do resgate histórico para alavancar o turismo da capital. A grande verdade é que o que chama o turismo não é só praia nem shopping. O que chama turismo é história e nós somos riquíssimos em história. Então, agora, nós temos já passos efetivos. Por exemplo, o Hotel Globo, parabéns ao Estado pela acessão, a renovação do convênio com a Prefeitura. Então, quando os governos se entendem e se sentam, no caso, o governador e o prefeito, renovaram o convênio e o prefeito está terminando a reforma para o Hotel Globo voltar a funcionar. Temos já, por parte da Prefeitura, a parte da Independência que ficou uma intervenção à altura de um parque que, na realidade, era um espaço perdido. Casa da Pólvora, pronta, entregue, conventil, que vai ser outra obra, que termina agora com a primeira biblioteca pública da cidade de João Pessoa. Parece até brincadeira de falar biblioteca, mas é o acontecimento. Pois é, muito interessante. Realmente, nós já tivemos uma biblioteca pública muito boa, mas aí não houve interesse dos gestores, dos poderes públicos em manter. Finalmente, agora, vamos ter novamente uma biblioteca pública para facilitar a vida dos nossos pesquisadores e dos nossos estudantes. Bom, pessoal, eu retomo a conversa com o vereador de Janilson da Fonseca, que é o nosso convidado de hoje. Vereador de Janilson, o senhor tem demonstrado preocupação com a questão da mobilidade urbana da nossa cidade. E nós, que moramos na Zona Sul de João Pessoa, temos enfrentado dificuldades imensas. E, ultimamente, um aumento expressivo no número de acidentes de trânsito, envolvendo motos, envolvendo carros, e que está preocupando, sob maneira, todos nós. O senhor, vereador, pretende fazer a respeito. O senhor já fez uma avaliação de como é que está essa situação na cidade de João Pessoa? Eu já fiz, Edmilson. Inclusive, não é iniciativa só minha, alguns vereadores já têm discutido, tem sido um tema recorrente aqui da Câmara. E eu, essa semana, estava observando uma matéria, Edmilson, de como traz prejuízo o acidente de trânsito para o país. Sem dúvida. Por ano, Edmilson, ele produz um prejuízo de 54 bilhões à nação. Prejuízo com acidente de trânsito. As vítimas de acidente de trânsito no Brasil, produz 400 mil pessoas inválidas por ano e 40 mil mortos. Num comparativo que um estudioso do trânsito estava fazendo essa semana, numa emissora a nível nacional, estava colocando que, na Suécia, morre zero no trânsito. No Brasil, 40 mil. E ele explicava por qual motivo. Primeiro, essa vez... Eu imagino que em muitas guerras. Muitas guerras. Então, o que é que acontece? O que é que tem que ser feito? Tem que ser feito o disciplinamento desse trânsito e a educação do trânsito na escola. O João Pessoa hoje tem 325 mil veículos. Moto, carro, bicicleta. A gente não consegue mais. Você está dirigindo para a sua moto, entre você e seu carro. E a cidade, em termos de infraestrutura, em termos de viabilidade das vias expressas, quer dizer, não acompanhou esse rio. Não, não acompanhou ele. Mas também, por quê? Por conta também, esse rio foi muito acelerado. Mas a gente pede aí aos governos, aí não é governo do município, do estado, ao governo que ele faça alguma coisa. Não se admite mais. Aquela saída do Jardim Cidade e a cidade bancária isso. Não tem como. Não tem como você sair só ali pelo Carrefour. Existe esse projeto que já está na CEMOB há muito tempo, de fazer aquela saída pelas três ruas, Nemeus. Você tem cobrado aqui. Desembocando lá no Ostal do Estão. É universitário. Então, saída alternativa importante. Você vê que o problema em Mangabeira, com o viaduto que o governador entregou, resolveu aquele problema em Mangabeira. Resolve na saída de Mangabeira. Mas quando chega no bancário... Mas chega no bancário não vai. Mesmo gargalo. Aí passando a ter o mesmo problema. Mesmo problema. Então, tem que ter... Primeiro, tem que ter o sequenciamento disso aí, como você falou. Essa obra das três ruas seria o quê? O iniciativo do município? Já tem. Já está todo na CEMOB. Pois é. Está todo na CEMOB. Já está lá com os estudos. Mas é verdade que existe uma crise. É verdade que existe. Mas a gente não pode ficar como... Aí eu queria até parar. Mas a cidade não pode parar. A gente não pode parar. É importante isso. O trânsito... O trânsito traz um problema muito grande da saúde do cidadão. Tem que tratar. Agora, Admilson, se você vai me permitir, o pessoal da rede social está dizendo, diga a Admilson que se lembre de mim. Você não se lembra do pessoal da rede social? Então, eu queria mandar um abraço aí para todos que estão. Me lembro e participo. Não, mas você não dá abraço aqui. Eu mando. Comigo tem esse negócio. Ele quebra o protocolo. O pessoal da rede social, o Valtinho Ulisses, o Cassandro Costa, a doutora Edivana, a minha filha, a Raíssa Fonseca, que está assistindo, minha esposa Leila, que está assistindo. Henrique não está assistindo, meu filho, porque está em casa. O pessoal da primeira igreja batista, do Cidade Viva, lá do Padre Marcondes. O pessoal da Assembleia de Deus, que está nos assistindo. A Josivânia Medeiro, Josimar, o pessoal da rede social que está interagindo. E ajudando a você, Vua de Milson. Ajudando a TV Câmara, porque eles estão aí repostando e divulgando aí. Então, eu queria fazer esse agradecimento especial. Divulguem muito mais. TV Câmara. Quanto mais divulgação, melhor. Eu quero ter vocês como meus parceiros, não só no Jornal da Câmara, mas em toda a programação da Câmara Municipal de João Pessoa. Mas, vereador Djanilson, a gente estava discutindo a questão da mobilidade urbana, mas temos um tema que está dominando praticamente todas as rodas em João Pessoa e em todo o Estado da Paraíba, que é a questão das eleições de 2016, que estão chegando aí. Há uma perspectiva de renovação expressiva aqui na Câmara Municipal de João Pessoa. Mas há também um certo descrédito da população com a classe política. Eu tenho percebido isso, mas em relação à Câmara Federal. Em relação à Câmara Municipal, nem tanto, porque o vereador está bem mais próximo da população. O senhor percebe dessa forma também, vereador? Eu percebo. Eu percebo que o desgaste, por conta de alguns políticos, atinge de forma injusta praticamente todos. Às vezes eu estou num supermercado, outras vezes eu estou num cash de uma caixa econômica ou de um banco para sacar um dinheiro, e a pessoa não me identifica como parlamentar e fala sempre de que o político é isso, o político é aquilo. E aí eu tomo as dores porque eu não aceito, eu não sou igual aos outros, como aqui a Câmara de João Pessoa é um exemplo, que os vereadores aqui têm uma conduta muito respeitada. Aqui ninguém responde a processo aqui dentro da Câmara, que você não vê escândalo aqui com a Câmara de João Pessoa. Pelo contrário, a Câmara de João Pessoa é exemplo para o país. Exemplo para o país. Você vê essa agora, TV Câmara, iniciativa daqui, e os outros municípios já copiando. Então a gente queria dizer que existe esse discreto. A eleição do próximo ano será uma eleição disputadíssima. O prefeito Luciano Cartacho vai vir muito forte, vai vir também outros candidatos, vai vir também o candidato do governador do Estado, que eu já estou sabendo que é o João Azevedo, vai vir outras candidaturas, candidatura de pessoas que estão pleiteando a ser candidato, aí o Manuel Júnior, vai vir também o Wilson Filho, que pretende, vai vir também o Luiz com outro candidato do PT, vai vir a professora Leila, que é minha esposa, que talvez seja candidata também, depende das convenções. Então vai ter vários candidatos, e isso é bom. Qual o problema de um cidadão não ser candidato? Mas só podem ser os candidatos oficiais? Só podem ser os dois candidatos? Não pode ser só. Tem opções que podem ser uma válvula de escape para a população que está desgastada com esse modelo e quer votar numa pessoa diferente. Pode acontecer isso. Quanto mais opção, melhor. Isso aí é muito bom, é saudável para a democracia. Mas, vereador Janilson, infelizmente, nosso tempo acabou e o senhor precisa participar logo em seguida da sessão ordinária. Nós não podemos invadir por uma questão regimental o horário da sessão. Eu quero agradecer pela sua presença e dizer que foi uma honra tê-lo aqui novamente. Muito obrigado. Eu queria agradecer a Deus de responsável por todas as coisas. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele e para ele. E, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, eu queria agradecer a Deus, agradecer pela sua vida, agradecer pela vida do presidente da Câmara de João Pessoa, presidente Duval, que tem trabalhado mais do que todos os vereadores. Duval tem uma dupla função. Além de ser vereador, ele é presidente da Câmara de João Pessoa. Você sabe que tudo isso aqui funciona e tem um responsável, que é o presidente Duval. Então, eu queria fazer esse agradecimento, esse registro, porque Duval, das pessoas que têm mais se destacado aqui na Câmara. Por quê? Porque representa esse poder. Então, eu queria fazer esse agradecimento a Deus pela vida do nosso amigo e presidente Duval e dos outros vereadores que estão ali na sala VIP agora, observar o professor Gabriel, João dos Santos e todos. Vereador, muito obrigado. E o Jornal da Câmara termina agora, mas você pode continuar acompanhando a nossa programação. A seguir, você confere a sessão ordinária. Eu quero desejar um ótimo dia a todos e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto